Quando a gente fala sobre o burnout, a gente fala sobre uma exploração de um ser humano inteiramente, até o seu esgotamento. Diante de um cenário com tantas crises financeiras, morais e etc., fica difícil da gente, né Camila, botar um ponto final, reconhecer limites em um ambiente opressor, em um ambiente assediador e tal. Mas, com saúde mental, você vai reconhecer possibilidades de sair de ambientes tóxicos, reconhecer os seus comportamentos tóxicos, né, isso é inteligência emocional, saber o que é seu, o que é do outro, enfim, tudo que nós estamos falando aqui é para poupar a sua saúde. Sim, ela traz uma metáfora que é como se uma pessoa negra esteja consciente ou não de sua negritude, do que é racismo, esteja consciente ou não, é como se ela dormisse e acordasse com um punhal pendurado sobre sua cabeça por uma corda. Todo dia ela acorda com isso. E aí pode ser que naquele dia uma série de coisas aconteçam e a corda seja cortada. Com a minha fragilidade, com a minha, com tudo que eu estava passando, com aquele trubilhão de sentimentos e encarar. Eu tenho burnout, eu tenho burnout e eu vou ter que encarar, eu estou sofrendo e eu vou ter que ver como que vai ser minha vida daqui adiante. Eu digo que a gente está passando por um processo que eu chamei de compressão da hesitação, né, que é um, parece muito difícil, mas não é tão complicado assim de entender, pensa que entre tudo que a gente recebe de estímulo do mundo e aquilo que a gente devolve como resposta a isso, né, até aquele exame que o médico faz com o martelinho no joelho, né, tem um estímulo, tem uma resposta. Entre o estímulo e a resposta, a gente tem um intervalo, onde a gente elabora, onde aquilo nos marca, né, onde acontece uma série de coisas, mas onde, sobretudo, a gente hesita antes de responder. E é por hesitar antes de responder que a gente elabora, que a gente cria, que a gente modifica, que aquilo nos afeta. Então, quando eu digo que a gente está vivendo uma compressão da hesitação, eu estou dizendo que a gente está acertando esse intervalo cada vez mais. E aí a gente está ficando com respostas não imediatas, ou seja, respostas imediatas. E aí a gente soma esse processo que vem da aceleração do imediatismo ao excesso de estímulos. E temos aí um fenômeno de compressão da hesitação, que nos deixa exaustos, não só porque a gente está trabalhando muito, mas porque a gente está trabalhando o tempo inteiro, inclusive quando não está trabalhando, inclusive quando acha que está no lazer, né. O nosso cérebro está trabalhando o tempo inteiro, está fazendo um trabalho muito intenso de amparar uma série de estímulos e demandas, né, e a gente não tem tempo para digerir. E aí não tem como essa conta fechar, né, vai dar uma doencinha aí, vai dar um adoecimento. Eu fui uma professora muito dedicada, muito dedicada, dedicada com a formação dos brasileiros, né. Porque eu sempre acreditei no meu país, eu sempre lutei pelo meu país sendo professora. E me vi adoecida, sem mérito, porque quando você está no sistema capitalista que você adoece, você é retirada do sistema, você é marginalizada. Doença mental não é a exceção, doença mental é a regra. As estimativas mais antigas falavam assim que uma em cada quatro, uma em cada três pessoas ia ter um transtorno mental ao longo da vida. Mas os estudos mais modernos, mais recentes, que acompanham uma comunidade inteira, desde o nascimento das pessoas até a morte, que é o melhor estudo que tem para ver prevalência de doenças, demonstrou que até 70% das pessoas vão ter um transtorno mental grave ao longo da vida. 70% ou mais. Ou seja, é mais provável que tenha uma doença mental ao longo da vida do que não tenha. As pessoas estão morrendo por conta do trabalho. Eu contrariei toda a minha natureza tentando ser quem eu achava que eu deveria ser. E eu acho que isso acontece com todo mundo em algum grau. E quando a gente fala de recuperação de burnout ser uma reinvenção, não é o clichê da blogueira quântica. É realmente uma reinvenção. É essa arrumada de armário que a gente precisa fazer. A gente volta completamente diferente do que estava, mas completamente igual a quem a gente nasceu para ser. Temos que ter uma fronteira. E essa fronteira é muito importante. Eu não quero as pessoas trabalhando 24 horas. Isso é prejudicial. Porque você vai chegar um dia na minha sala e vai dizer o seguinte, Gaitano, não aguento mais. Eu não quero que isso aconteça. O que eu descobri, com as mulheres que eu entrevistava, que foram fully recuperadas, Houve uma grande transformação de mudança que foi similar à Maslow's hierarchy of needs e self-actualização. Porque de repente você sente mais controlado do seu destino. Você é capaz de dizer não. Você é muito feliz com você. 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 Você é muito feliz com você.